Fala tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Então hoje eu vou estar apresentando aqui, fazendo com vocês, insert drop pela Trust Wallet, pagando uma taxinha de gás, que nada mais, nada menos, é da rede DeFi. Eu tô trazendo insert drop porque é da rede DeFi, e tá ligado que a rede DeFi tá invadindo o mercado de criptomoeda, e galera, vai sim crescer muito, ok? Então é da Callen, o airdrop, é uma carteira inteira dentro de um token, beleza? Eu não vou estar explicando aqui o airdrop, mas porque o YouTube tá podando mesmo, os canais que começam a explicar alguns sites e tal, começam a apresentar o site, então vou deixar aqui de explicar, mas o link do airdrop está na descrição do vídeo pra você tá clicando e tá verificando esse projeto. Lembrando que tem que mandar um abraço aí, certo? Pro meu amigo David, ele que manda esses projetos de token, abraço pra ele, obrigadão, véi. Tamo junto, tamo colado aí, qualquer coisa tamo aí. E outra coisa muito importante, pra você que tem algum projeto aí, tem alguns airdrops legais, com um projeto maravilhoso pra mandar aqui, ó, manda aqui no Telegram, certo? No meu Telegram pessoal, e lembrando que tem o grupo do canal lá no Telegram, aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos tá colando esse site aqui, ó, colar aqui e copiar esse link, lembrando que o link está na descrição do vídeo. Aí aqui vai dentro do Wallet, em DAP, aqui embaixo, certo? E vai colocar aqui, cola o link, beleza? E aí você aperta OK e vai tá carregando a página. Peraí, pronto. Pronto, agora tá. E aí você já muda aqui, ó, pra rede Smart Chain, certo? Pra gente pagar a taxinha de gás. É, vou ver aqui, tá aqui, ó, falta 35 dias pra você tá aclamando, certo? Esse é airdrop. E vamos aqui, ó, vem em claim airdrop, nós temos claim airdrop. E aqui, galera, você coloca aqui, ó, seu link, sua carteira da PEP20, pra você gerar seu link aqui, ok? Aí você vem aqui, claim airdrop, conectar a carteira, vai conectar automaticamente, e automaticamente vai já tá mostrando a taxa de gás, que é 23 centavos de dólar. Lembrando que você tem que ter BNB, certo? Na sua carteira. Tanto na Trust Wallet, quanto na Metamask, né? Se você for usar qualquer uma dessas plataformas pra fazer esse airdrop. Ok? Aí eu vim aqui, aprovar. E pronto. Aí eu vim aqui, lá no início. Eu vim aqui na minha carteira da Smart Chain. Como você pode ver aqui, tá pendente, ó. Vamos esperar aqui, ver se ele vai aprovar, ok? Então, não demorou nem um minuto, foi cinco segundos mesmo. Já aprovou. Aí você pode ver aqui, recebi a minha notificação aqui da Trust Wallet, ó. Essa aqui, notificação. E aí, vemos aqui, ó. Tal. Você clica aqui, beleza? Lembrando que você tem que clicar aqui, ó. Você clica. E aí você vem aqui em mais detalhes. E aí você abre seu navegador. Onde você vai pegar seu interesse aqui, pra ver se ela já tem já na Trust Wallet. Você vem aqui, ó. Aperta aqui no nomezinho. Certo? Como você pode ver aqui, total de supply. Aqui nós temos os holders. 100.300 holders. E vemos aqui, eu pego o contrato, ok? É, voltamos aqui pra Trust Wallet. Já colamos o contrato. Volta, volta. Vem aqui na parte de cima, ó. Dois pontos em cima. Vem em... Colocar aqui a pesquisa, ó. Pesquisa, certo? Aí você vai colar o contrato aqui, ó. Pronto. Colocamos o contrato. Não tem nada. Vamos aqui personalizar token, certo? Não tem adicionado na Trust Wallet. Mudamos a rede aqui. Para Smart Gen. E colamos aqui o contrato aqui, ó. Só apertar e colar. Pronto. Tá aqui os nomes, símbolo e decimais. Automaticamente ele já coloca aí. Beleza? E aqui a gente aperta feito aqui em cima, viu galera? Aqui em cima aqui, ó. Tem uma palavra aqui, feito, ó. Ok? Apertamos feito e concluímos aqui. E nós recebemos 5 tokens dessa rede Canling. Ok? Então, tá aí nossos tokens. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou deixar também o contrato do token. Contrato lá na BS Scan. Tudo certinho para você estar fazendo aí. Beleza? E como eu sempre falo, quem gosta de fazer esse tipo de airdrop, paga na taxa de gás. Nós temos a airdrop da NFT Marketplace. Que a airdrop pode ser futuramente. Eles estão querendo ser listado na Binance. Com um projeto maravilhoso por trás aí. Ok? E como eu também vou estar deixando um airdrop também da Mozilla Token. Para você que quer, gosta de fazer esses airdrops e paga na taxa de gás. Airdrop da Mozilla Token. Que está aí na descrição do vídeo. Beleza? Galera, não sei se está gravando aqui. Mas é o seguinte. Mineração. Certo? Está aqui. Aplicativo de mineração. Já falei aqui no canal. Já mostrei para vocês. Certo? Já tenho dois Token desse GME. Tá bom? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo desse aplicativo de mineração. Você vai baixar diretamente da ProStory. E você vai estar aí minerando. Lembrando que são limitada. Certo? É limitado esses tokens. Então, muito importante que você baixe. Como você pode ver aqui. Limite de mineração é de 50. Eu posso limitar até 50 tokens. Então, galera, vamos minerar aí. E vamos pegar aí esses tokens e enviar para a nossa carteira futuramente para a gente estar lucrando. Tá bom? E não deixando de lado, sempre ressalto. Para que as pessoas que querem realmente ganhar dinheiro com criptomoeda. Está aqui. Certo? Um curso. Viver de cripto. Milionário com criptomoeda. Método que multiplica seu capital diariamente no mercado de cripto. Então, assista esse vídeo aqui, galera. Sem compromisso nenhum. Então, assista esse vídeo que ele vai te mostrar alguns macetes, algumas estratégias que meu brother, que Leonardo usa para vocês. Está vivendo através de criptomoeda. Tem uma liberdade financeira que você sempre quis. E nunca mais trabalhar com carteira assinada. Acorda às 5, 6 horas da manhã ou 4 horas da manhã para trabalhar. Beleza? Então, quer sair dessa vida de rotineira? Quer trabalhar na sua casa? Entra no curso. Beleza? Bem fácil, bem simples. Então, galera. Esse aí foi as nossas informações. O nosso airdrop. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou estar disposto a te responder. E meu link do Telegram está aqui. E o link do grupo do canal do Telegram está também na descrição do vídeo. Ok? Então, fica aquele forte abraço. Valeu! Tchau, tchau!